bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu seja bem-vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui mais um vídeo de game of thrones winter is coming browser game como vocês sabem já devem ter acompanhado aí estou fazendo vários vídeos do jogo de navegador porém quando entretanto não se esqueça que se você não for inscrito no meu canal e se você receber esse vídeo por whatsapp facebook ou outro compartilhamento vai lá no youtube cara e na barra de pesquisar no youtube digita lá o do oficial e dá um enter assim que você fizer isso já vai mostrar pra vocês o meu canal aqui o único do oficial é a mas se eu digitar tudo junto da problema cara a princípio não é para dar nenhum problema mas o certinho é colocar o do oficial e assim vocês vão ver ali o meu canal e voltar se inscrevendo beleza porque eu falo isso porque o pessoal geralmente simplesmente pega os vídeos do canal e coloca em sites coloca em outras coisas e só não sabe de onde que veio o vídeo e às vezes o vídeo é gravação do meu próprio vídeo né a pessoa copia grava como se estivesse gravando aqueles filme lá mas enfim é também me seguir no facebook.com barro do oficial e no instagram.com barro do oficial não se esqueça o que a gente tem o nosso efeito sonora que são cachorros latinos eu vou atacar uma bombinha neles daqui a pouco não é porque eles fazem muito barulho e algazarra e nesse horário bom que eu posso falar pra vocês hoje seja deve ter lido a descrição do vídeo também já deve ter comentado e etc bom então eu quero comentar começar uma nova série ou pelo menos um quadro curto de game of thrones que também vocês vão poder utilizá-los no lords mobile né ou o senhor do mobile lá e talvez quem sabe no futuro é que o game of thrones aqui não desenvolva ou fique muito estagiado e tudo mais né porque é um jogo que leva muito tempo vai se chamar assim como montar sua cidadela pois é ou como montar seu reino é que na verdade não é eu tô achando ainda tentando achar a definição mas a princípio quando você clica aqui do ladinho tá escrito cidadela né não sei que você esteja utilizando aí um outro tipo de de recurso esse cara aqui mano ele tá vendendo uns loucos aqui nesse dias nem aqui que é a terceira vez que ele tá com esse mesmo carona não sei qual é mas isso pode ser uma conta fake que o cara só é coleta recursos pessoal isso também existe você pode criar uma outra conta através do outro facebook fake ou outras duas ou outras três contas que você evoluir foca só no ouro pra você ficar mandando ataques ali para aquela estrutura pra você né é tipo conta três contas fakes e banco mas isso não faz parte do vídeo de ensinamento você criar contas fakes né não é ilegal nem nada mas você teria que tá focando aí sempre no ouro porque a única coisa que você rouba dos outros são apenas ouro mas se algum dia algum outro inimigo é achar essa tua conta banco você meio que é entre essas mas se lascou como os reinos começaram agora né aqui no no jogo então no momento aqui acho que são oito nove dez onze são doze reinos e tá montado meio que de pernas por aqui mesmo né são doze reinos até o momento e aqui estamos visualizando aqui o reino aqui super brana que acabou de começar muito provavelmente em poucas tribos aqui tem poucos negócios que é a questão do do primeiro assim você achar um lugar né o primeiro vídeo fala se você achar um lugar um reino onde você pudesse estabelecer será compensa você fazer uma transferência você ocupar um reino novo infelizmente você não consegue transferir tá você não consegue transferir para outro reino porque o reino ele é travado ele é fechado para que o outro reino não fique invadindo pelo menos no começo a mas será que eu fico no meu reino eu tô aqui no reino sei lá no reino 2 todo mundo veio para cá será que eu vou por reino 12 no futuro cara se você tá aqui no reino 2 e no futuro daqui três anos você sentir que ficou meio vazio as alianças não funcionam e certo porque isso vai acontecer em qualquer momento vai acontecer vai chegar essa questão entendeu então não tem muito entre essas o que fazer tá aqui o pessoal tá tempo de batalha muito servidor ainda não está disponível mas o que acontece será que vale a pena você continuar seu reino cara muito no futuro distante é os reinos eles acabam ficando sem pessoas para jogar e as pessoas migram ou vão para um reino que é totalmente isolado para ficar formando lá para ficar ficando forte acabam levando suas contas fakes pra isso tá então você tem que saber o que você quer isso você já tá vendo esse vídeo no futuro e tudo mais ah mas eu posso mudar de reino assim que eu entro no reino vai tá aqui ó o que aconteceu é existe se não me falha memória uma rende também só que pra mudar de reino que que acontece né a o reino seu por exemplo se eu quiser mudar aqui pro cadê mano posso tomar bagunça se eu quiser mudar sei lá por 9 eu consigo vir aqui e mudar para o reino 9 né por exemplo que a estrutura é sempre igual cara não porque não tem transferência mas é porque você não tem no inventário aquele item que transfere né a o outro por outro negócio lá bom aqui eu tenho um negócio tem trabalho no reino atual existe é ver cadê existe um pergaminho desses daqui que você também pode comprar eu acho que agora não tá que se ganha acho que no começo do jogo pra você mudar de servidor porque minha esposa veio para o mesmo servidor que eu aqui no momento não tenho reiniciar talento mover o seu território para a posição específica no reino atual mas se não me informar você pode mudar apenas se você não tem que estranho aqui ó um espaço vazio não é condições de guerra ou controle se não me engano é pra ser desse item aqui ó então né eu sei que é isso daqui é pro reino atual e daqui também é pro reino atual mas se não me falei memória a princípio eu teria tá utilizando esse daqui ó eu é transferido ao tocar e transferir em um espaço vazio do reino né porque eu sei que tem sim mas aqui agora ou eles tiraram se vocês tiverem vendo aí mas enfim existe sim um pergaminho desse que você pode mudar de um reino pro outro é que eu que não estou encontrando aqui no momento porque as pessoas fazem isso então a primeira coisa ali é você escolher o seu reino aí se você vai continuar no seu hotel ou se você vai sair no começo minha esposa veio para o mesmo reino que o meu ela acabou ficando do ladinho do meu castelo acho que agora o jogo bugou ou travou que sei lá sabe deus que coisa louca que aconteceu aqui mas travou infelizmente que deu uma travada bom talvez o servidor tenha dado crash mas a ideia é simplesmente falar das construções tá assim o que eu posso passar como dica pra vocês são os terrenos que vão abrindo tá quando vocês aí tiver atacando aqueles rebeldes que tem no seu terreno aqui 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 assim também aqui nessa posição do lado do quartel que são esses outros terrenos aqui o que abre pra vocês construírem tá antes de mais nada a estrutura padrão quando vocês não souberem o que vocês têm que fazer é focar no castelo tá a estrutura principal aqui é você o pau mais rápido possível o seu castelo diferente de outros jogos como crash of clãs é como raiz em pai como creche off em vez o creche of beta você tem que o pato tá tudo certinho você dá a prioridade para o passem para o seu castelo mas é difícil mas como que eu vou saber poupar as outras coisas bom quando o seu castelo chega level 13 mais ou menos pode ser level 15 também eu aconselho que assim que seu castelo chegar level 13 ou level 15 você vai ter algumas estruturas que estarão se upadas level 12 porque o castelo eu preciso para para o level 14 ele precisa ter no mínimo algumas pequenas construção um level abaixo daquele necessário por exemplo pro level 4 o castelo level 14 ele precisa do muro level 13 e o muro level 13 vai precisar de uma mina level 13 e assim vai sempre sendo uma pirâmide é subjugada entendeu é uma pirâmide sempre com algum outro requerimento necessário o que acontece a água do mais eu posso par aqui é o meu minha caserna aqui pro level 10 eu posso para a minha torre do mestre por level 13 o como é que eu vou saber que nem a teu mercado guduvi que tá level 5 teu ferreiro também tá level 5 tua masmorra tá level 6 teu armazém tá level tudo isso daqui vai ter que começar a ser equiparado ao level do castelo assim e somente quando pedir entendeu uma coisa que eu falo pra vocês aqui depende de duas possibilidades ou até três que é três focos aqui o primeiro foco que eu falo pra vocês é o mais básico e mais simples vocês vão focar em construção que dá recurso pra vocês tá então o que acontece vocês vão focando no castelo e o castelo vai pedindo pra você fazer outras coisas a mais o castelo agora custa muito caro no que que eu faço bom sempre tentem manter pelo menos 3 a 5 leves de diferença na ambientação de recursos e exército de vocês tá vamos aqui por exemplo você tá com o teu castelo é vamos falar de level mais alto tá porque eu tô com uma castelo level 5 cara você não vai abrir alguns mapas que você não vai abrir esse mapa do lado você não vai abrir esse mapa do lado aqui esse outro aqui tá você não vai conseguir abrir mas eu foquei em fazer exército calma vamos chegar quais construções você deve focar no começo do jogo bom todas aquelas que o castelo a princípio pedir pra upar ele até chegar level 15 você chegou level 15 ou level 13 tá chegou ali se você vê que fica muito longe os teus recursos ficar o dobro aí é que você tem que parar e upar as outras coisinhas aqui em volta tá como assim ainda não entendi bom vamos lá vamos partir do pressuposto aqui você vai ter que fazer os cálculos aí eu vou mostrar pra vocês meu castelo tá level 13 o que que pede pra upar o castelo né pro level 14 ah o muro level 13 a torre de mestre level 13 uma mina level 13 né porque uma coisa vai pedindo a outra coisa pra upar normal o muro pede uma mina level 13 aí a mina level 13 ela pede um castelo level 13 aqui uma mina pra upar 14 vai pedir só o castelo level 14 então isso é normal né o que aconteceu aqui cheguei lá você chegou com o castelo level 13 sugestão que eu falo pra vocês upa a tua caserna pro level 10 a tua barraca do exército pro level 10 e as tuas casas da moeda level 10 tá você vai upar nessa ordem upa também a torre de mestre level 10 e tudo que você conseguir e que for custo-benefício barato até tuas minas aqui de pedreira de madeira tenta deixar tudo level 10 entendeu porque você vai precisar de muito recurso ah mas e os soldados e as pesquisas eu vou fazer um vídeo só disso então não vou falar de pesquisas aqui tá vou falar do que vocês tem que upar ah mas a embaixada tua tá level 10 a minha tá level 5 cara isso daqui você só vai upar quando pedir a embaixada o solar dos vassalos o ferreiro a guilda de comércio o barco o mercado a masmorra o viveiro esse outro aqui não sei que tem é a sala dos rostos o abrigo o abrigo acho que não se upa tá essas coisinhas aqui você só vai abrir quando pedir porque alguma das suas construções vai chegar e vai falar assim upe o viveiro até level 5 cubo a masmorra até level 8 até level 10 e por aí vai banco de ferro ele precisa do castelo level 17 ah mas até que level eu vou upar o banco de ferro cara o banco de ferro vai ser teu foco porque você vai inserir diamantes nele entendeu mas isso é depois é que eu não abri ainda o banco de ferro o banco de ferro e o castelo será teu foco você vai deixar o level máximo do banco de ferro e você vai levar o level máximo pro teu castelo vai deixar o castelo level 25 quanto antes ah mas para deixar meu castelo level 25 precisa de um monte e outras construções você vai fazer assim que o teu castelo chegar no level 13 você deixa todas as construções cabíveis tá não é loucura a água do você falou mas eu vou deixar meu hospital aqui level 13 também eu não falei do hospital você pode deixar todos os seus hospitais level 10 também entendeu você deixa sempre um equilíbrio de menos 3 level para aquilo lá a mas demora muito sim vai demorar entendeu e como que você vai montar as suas construções bom aqui no começo não tem muito o que fazer tá mas isso é básico você vai ter uma única fazenda se você construiu duas três quatro cinco fazendo você já começou errado desculpa já começou errado a mas eu quero ser o fazendeiro quero só fazer isso tá bom cara aí é com você eu não tô te dando uma dica ruim aqui nem nada mas é que cara fazenda você só vai ter uma no seu jogo que isso fique bem claro fazenda galera é só uma não vai ter mais do que uma fazenda no seu game tá bom isso eu quero deixar bem específico para vocês tá outra coisa importante aqui que vocês precisam saber aqui no começo você vai conseguir fazer uma madeireira uma pedra e cara cria duas minas porque vai muito ferro a longo prazo no jogo então aqui você já pode fazer duas minas entendeu então é assim uma fazenda uma madeira uma pedreira uma mina outra mina são duas aí beleza depois você vai vir para esse território do lado você vai conseguir conquistar esse território do lado aqui é difícil é chato é é ruim demora sim tudo sim essas perguntas aí tá falando isso vai fazer aqui você já tem um hospital aqui ó você vai vir aqui e vai construir mais dois hospitais vai ficar com três o máximo do hospital que dá para colocar e o ideal é o fundamental são seis hospitais é o que você vai trabalhar até para o futuro mas isso é mentira você também não não é cara você vai trabalhar com seis hospitais para você recuperar mesmo que você tenha um milhão de tropa e morra e se tem um milhão de tropa vai conseguir ainda recuperar 240 mil tropas tá bom mas você tá mentindo cara é muito provável quando você vai atacar alguém super forte eu vejo eu já vi na nos grupos lá de de facebook o pessoal fala nossa mandei um milhão de tropas perdi tudo cara acontece gente infelizmente acontece mas isso é papo para outro vídeo sobre né os ataques com 99.0 por cento de eficiência tá bom aqui nesse segundo território você vai construir dois hospitais vai fazer uma barraca do exército porque o jogo pede apenas uma barraca do exército a barraca do exército diferente do lores não vai é a mesma coisa que a caserna no entanto que quando você clica aqui na barraca do exército estão com o mesmo nome o que é bem bizarro barraca do exército caserna cara não faz sentido isso daqui aí aqui mostra a caserna está um castelinho tipo é muito errado isso cara é sério tipo mano o porra é essa muito mal traduzido mas enfim nunca saberemos até as outras atualizações consertarem isso então vocês vão fazer aqui uma barraca do exército mas eu quero ter três barraca do exército porque eu quero construir mais soldados lembra que eu falei para vocês o passo daqui para o level 10 porque tanto a barraca do exército quanto a caserna elas trabalham em conjunto e demora muito mais tempo para você fazer soldados aqui daqui vai aumentando hoje eu consigo fazer mil e quarenta soldados daqui a pouco conseguir mil e trezentos mil e quatrocentos soldados mil e seis mil setecentos dois mil soldados vai aumentando porque tem mil e sessenta daqui mais me senta de lá mas são dois mil e cento e vinte soldados então é um segundo a barraca do exército é uma segunda caserna não sei porque eles fizeram isso daqui para modificado diferente do lord's mobile e você só tem uma caserna que é o que você precisa na verdade para construir né é muito ignorância você construir três barracas do exército porque eu quero ter mais exército fazendo ao mesmo tempo porque cara é proporcional se você constrói mil exércitos é duas o tempo que leva para fazer mil é o mesmo tempo só que você precisa prestar atenção do que você fazer 500 mais 500 é o mesmo tempo entendeu em questão de tempo é a mesma coisa então você tá ocupando o slot desnecessário que você vai precisar para a casa da moeda porque a casa da moeda você vai utilizar mais ou menos 10 ou 11 eu já vou contar aqui mas se não me falha a memória são 10 casas da moeda porque são seis hospital a casa da moeda o buff dela aumenta a velocidade de treinamento isso é super importante porque quanto maior o level dela e vocês com certeza vão conseguir chegar level 24 na casa da moda muito fácil e o buff delas para o level 25 cara é quatro por cento chega a ser ridículo e não afeta tanto assim na questão de velocidade de treinamento né que é o treinamento speed então cada casa da moeda vai dar 16 por cento de velocidade é extremamente importante vocês uparem a casa da moeda para questão de ter um exército cada vez mais rápido tá então aqui que vocês vão fazer sempre guardem isso vocês vão precisar de 12 hospital 345 porque vai abrir mais território então você já tem um hospital aqui e vai fazer você vai contar esse hospital de dentro ele conta comum então você vai ter seis hospitais o hospital né a mais quantas é casa da moeda você vai conseguir cá vocês vão fazer assim ó quatro casa da moda aqui quatro aqui deu oito nove dez está lá no último terreno lá no último terreno você vai pôr três hospital e duas casa da moeda mas eu já vou chegar bom esse dali vamos chegar aqui no terceiro terreno o que vocês vão fazer no terceiro terreno bom ainda não vou fazer nenhuma fazenda vocês vão ter uma única fazenda não vão construir mais fazendas vão focar aqui na mina que ela fornece ferro para vocês lembra que vocês já fizeram duas minas lá então aqui vocês vão fazer mais três vai ter duas aqui são mais quatro na verdade desculpa você tem quatro e lá tem duas aí três quatro cinco seis e daí depois pedra faz duas pedra com a uma pedra do começo lá vocês vão ter três pedreira aqui beleza o próximo terreno que abre é esse do lado a mais quatro casa da moeda aqui só vão fazer casa da moeda não vem colocar caserna exército ali que eu vou xingar vocês aqui depois vai abrir o quinto terreno foi um dois três quatro é quinto o quinto terreno duas pedreira e o resto tudo de madeireira tá bom mas você deixou fazer a madeireira por último a gente não leva mais do que 15 dias a mas é muito lento eu vou usar todos os meus aceleradores tá bom não se preocupe eu posso dizer para vocês que até chegar esse terreno aqui vocês já vão tá forte o terreno mais chato de fazer que vocês precisam mais ou menos aí de 25 mil tropas né 15 mil mais 15 mil 30 mil tropas é esse daqui é esse último terreno ele é muito ruim de fazer só conseguir fazer quando já estava lá 28 e como o castelo level 13 com muito mais tropa para explodir esse cara aqui e com os meus comandantes que quando você abre terreno você pode usar sim os seus comandantes então é isso tá bom vamos só passar aqui a primeiro terreno que você vai abrir o jogo é extremamente fácil você só vai fazer uma fazenda uma madeireira duas mina e uma pedreira logo do eu fiz duas pedreira e uma mina tem problema cara o maior recurso que você vai usar no jogo é ferro a longo prazo então cara não tem problema mas não se perde porque depois você vai ter que fazer aqui nesse tempo vai ter contar sempre vai ter que ter 6 mina 5 pedreira uma fazenda e 5 madeireira tá 5 madeireira pode ver aqui que meus itens não é que eu tenho que de recursos sempre está equivalente certo ea princípio é isso e 10 aqui casa da moeda e no final quando todas tiverem level 24 porque isso vai chegar daqui 12 anos vou ter 160% de buff de velocidade de treinamento beleza fora isso vocês vão que nem aqui eu parei um tempo poupando as casas da moeda para tudo level 10 depois eu vou par que as pedreiras tudo para level 10 as madeireiras tudo para level 10 agudo mas então castelo level 15 calma assim que o castelo tiver level 15 voltando ali e tem que ter isso porque que eu vou para o 15 na verdade não é leva 17 para poder leva 17 eu vou focar no castelo para poder desbloquear o banco é óbvio que vai chegar coisas aqui que nem eu vou precisar da torre mestre por que que eu preciso do mestre isso você também precisa ocupar ela ela é muito importante para você liberar pesquisa e o foco de vocês aqui a mas é ruim gente não é deixa tudo no esquema para vocês pegarem tropas de litre de elite e é no level 17 tá vocês já entrando um pouquinho na questão de pesquisas mas isso vai depois a torre mestre cara vocês tem que tentar deixar tudo leva 17 o mais rápido possível para você dar uma estabilidade se estiver sofrendo muito ataque etc agora outro porém água do você falou tudo isso mas isso é o básico beleza agora se você quer fazer uma coisa diferente existem outros dois padrões o primeiro focar em poderio militar e focar em fazendeiro se você quiser focar em fazendeiro você só continua é com essa mesma base só que daí você foca nas construções principais ou primeiras coisas sabe tipo foca na tua pedreira foca na tua madeireira foca na tua mina foca na tua fazenda você deixa o level dela sempre igual o leve do castelo demora é mais chato é mas se você só for fazer fazenda beleza se você for fazer e focar tuas tropas ali é para exército eu quero para ir para guerra eu só sei ficar matando os outros e só sei ficar lutando porque o jogo é de lutar não tem que ficar fugindo e nada cá pessoal existe dois parâmetros dentro do jogo primeiro parâmetro aqui você precisa investir em recursos igual a santa star que falou se não tiver recursos vocês não vão para frente então vocês sim precisam investir em recursos tira esse pensamentozinho aí de noob da cabeça e falou recursos é um lixo eu não vou investir isso porque eu não sou fazendeiro vou investir só em hospital e que faz qualquer única diferença você tem que estar substituindo no começo você só precisa ter no começo do jogo você só precisa ter dois hospitais avançado e daí sim você faria é barraca do exército aí no lugar desses hospitais que estão aqui você faria mais uma duas três quatro você teria mais quatro ou seja cinco barracas do exército mas eu acho um desperdício porque depois você vai ter que demolir vai ter que destruir tudo então o tempo é igual é equivalente é equivalente por isso que eu só tenho uma barraca do exército treinar mil tropas e treinar duas vezes de 500 tropas é o mesmo tempo é a mesma coisa e ainda vai ocupar as casas da moeda mas enfim mas depois no futuro se você quiser trocar você vai construir hospitais e vai tirar a tua barraca do exército aquelas três barracas do exército que daí ficariam aqui nesse último terreno você vai destruí-las e vai colocar ali tudo em enfermaria também possivelmente você iria destruir casas da moeda né porque o que que vale a pena você já usar a restauração da enfermaria ou você simplesmente é utilizar é velocidade para fazer tropa sendo que dá muito acelerador no futuro do jogo só que não né então fica aí a o vídeo sobre construções e como você montar sua cidadela o que que você investe como que você sabe você está com um nível muito elevado se você está atrasado se você está fazendo a coisa certa então confira aí se você tem apenas uma barraca do exército se você tem apenas uma fazenda se você tiver três fazendas cinco fazendas cara já desculpa mas a mas eu tenho a recorça aqui que é do grão cara olha o tanto de item de será que eu tenho 27 kkk mas depois na futura você vai precisar de muito magro gente no futuro daqui três meses daqui seis meses daqui um ano dois três cara existe muito muito item de serial eu te digo por experiência própria existe muito item serial e sabe tipo e você vai conseguir coletar level 5 castelo então é muito para o futuro jogo sempre pensando no futuro então se você começa do jeitinho certo você não perde slot você não perde velocidade né no futuro todo mundo vai se encontrar cá uns ou outros vão ter o dez por cento a mais de poder que você cinco por cento dois a diferença sempre vai ser meio que mínima entendeu mas é princípio é isso você gostou do vídeo curta compartilhe espero que vocês consigam calcular aí a questão de construções né como que você vai montar a torcida dela com base em construções não perca o próximo vídeo que eu vou tá falando aí um pouco sobre a questão de quais pesquisas você né precisaria tá investindo mas nas quantas construções o leves seriam essas para que tenha ficado dúvidas críticas sugestões ou algum bônus ou alguma cagada que você fez você pode deixar nos comentários aí abaixo porque às vezes nossa cara eu realmente eu fiz seis fazendo porque ficava acabando a comida do meu soldado mas eles não morrem de fome não se preocupe se morresse de fome e queria ser um nossa ser um baita de um problema o pessoal tá resolvendo né então é isso e fui hum hum